Eu sempre quis fazer o bem Eu sei que eu vou ficar bem Por você Eu sempre estive sem ninguém Me motive de refém Tipo uma roleta russa Onde só eu vou perder Só me ajuda a entender Se eu sou quem penso ser Eu nem pude escolher Eu só não aguento mais me esconder Não faz mais isso não Não só me dá minha visão Isso foi realmente em vão Lágrimas gravadas no chão Eu sempre procurei o amor Sim, eu tive que guardar toda a dor Seja como for Eu tentei Eu tentei Eu me enganei Eu me sinto um falso rei E mesmo depois de tudo eu ainda sinto que eu tenho um coração E mesmo nesse mundo imundo eu percebo que no fundo nada disso foi em vão Eu tentei Eu tentei E mesmo que tente de novo eu falharei Minha vida acabou sim Corrói no peito uma dor sem fim E foi bem na minha frente Você se foi de repente Os meus sete corações se foram juntos com você Eu só queria entender Tudo isso tem porquê Se amar foi meu pecado então não sei o que fazer Eu escolho a escuridão se for pra salvar você Mesmo sem meus sentimentos eu nunca vou esquecer Mesmo sem meus sentimentos eu nunca vou esquecer O meu amor Eu sempre procurei o amor Eu sempre procurei o amor Sim eu tive que guardar toda a dor Seja como for Eu tentei Eu tentei Eu me enganei Eu me sinto um vosso rei Eu me sinto um vosso rei